Olá, bem-vindos a mais uma aventura videográfica, desta vez a acompanhar mais o meu dia-a-dia. Estou neste momento em Montemor-o-Velho e à minha frente o castelo Montemor-o-Velho, um dos castelos mais bem preservados em Portugal. Vou ter uma reunião aqui na Câmara Municipal, ainda hoje vou ao Porto para tentar gravar um episódio do Videografar e no final do dia ainda vou a um evento de networking, o Digital Drink, onde vão estar lá alguns dos melhores marketeers digitais em Portugal. Já tive uma série de reuniões da parte da manhã e neste momento encontro-me em Montemor-o-Velho, também para ter uma reunião acerca de um filme que estamos a produzir. Uma 4L azul, isto faz-me lembrar o Rally de Baião. Porra, agora uma 4L. Vamos brindar! Ao vinho verde! Dá! A reunião acaba de terminar aqui em Montemor-o, agora é em direção ao Porto para tentar gravar o nosso episódio do Videografar. Vire a Montemor-o, passar em Tentugal e não comprar um pastel de Tentugal é um erro. Olá! Boa tarde! Boa tarde aqui, mas eu vim pastéis de Tentugal, faz favor. Já estou aqui no estúdio e a preparar tudo para gravarmos o episódio do Videografar, onde vamos explicar aqui este fenómeno visual, onde parece que as hélices de um helicóptero não se estão a mexer. O episódio está gravado e explica porque é que este fenómeno visual acontece. Vejam o vídeo porque a explicação é muito curiosa. Estou agora a dirigir-me para o hotel Porto Palácio, é aqui que vai decorrer o Digital Drink. Olá, Marco Neiva. Marco Neiva, vamos lá. Se me estás a perguntar se as empresas e as marcas devem importar o vídeo online, sem dúvida, que é o conteúdo que é preferencial neste momento para todos os consumidores de conteúdo, e para todos os consumidores de qualquer tipo de produto. Portanto, é a forma mais fácil de nós comunicarmos com as pessoas, é uma forma multimédia. Hoje em dia as pessoas procuram relacionar-se com as marcas de forma diferente e as marcas têm aqui uma oportunidade de criar uma experiência diferente com as suas audiências, através das narrativas. Se nós conseguimos encontrar os influenciadores certos para a nossa marca ou para o nosso produto, eu acredito que tem uma influência e uma força muito grande, tanto na motivação das vendas e também na motivação da influência de marca e de branding para o público em geral. O dia já vai longo, acabei de chegar do Digital Drink, um pequeno evento onde deu para trocar umas impressões sobre vídeo online, sobre estratégias de vídeo marketing e sobre a utilização de influenciadores em marcas e empresas. Já são cerca de 9h45 da noite. Ainda vou responder aqui a uns e-mails, vou fazer follow-up das reuniões que tive ao longo do dia. Não percam o próximo episódio porque vamos ensinar-vos a fazer pasteis de tentugão.